Salve, salve galera, tamo junto mais uma vez, sim, eu de novo, putz meu, tá cheio de lucas, talvez esse dia da prova não vai rezar, são lucas, são lucas, me ajuda nessa jornada, sim, tamo junto, olha lá, bom, política fiscal, política fiscal, como tu bem sabe, talvez tu não sabe, tu já deve ter visto em alguma aula, quando eu falo de política, não é política do governo, apesar de aqui a gente vai falar do governo, política nada mais é do que um conjunto de ações, ou seja, política é conjunto de ações, pega uma empresa política de RH, o que a empresa faz com relação ao RH, aqui quando eu falo de política monetária, tô falando de conjunto de ações com relação ao monetário, com relação a moeda, aqui conjunto de ações com relação ao fisco, ao fiscal, na prática olha só, o governo, tá, o governo, o governo, ele é que nem a gente, ele é que nem a gente, por exemplo, aqui tá o Lucas, aqui tá eu, tá, então tá aqui eu, ok, aí como é que funciona o meu orçamento, eu tenho lá, vamos supor o meu salário, olha, o Lucas ganha mil reais, que são as entradas, e eu tenho as minhas despesas, eu tenho as minhas despesas, putz, meu Lucas toma muita cerveja, eu adoro cerveja, então o Lucas gasta quanto? 1.200 em cerveja, ou seja, o que que tá aqui tá faltando dinheiro? Isso aqui chama-se déficit, déficit porque é negativo, quanto? Déficit de quanto? Déficit de 200, tá com déficit, tá faltando grana, o governo é a mesma coisa, só que o governo não tem seu salário, o governo, na ponta positiva, tem a sua arrecadação, arrecadação, ou seja, tributos, toda tributação, toda forma de entrar recursos no cofre público, no erário, ou seja, a arrecadação é a parte que entra grana valendo o governo, entrando grana valendo o governo, legal. E o governo também tem as suas despesas, obviamente, igual a gente, olha só, as suas despesas, que é, então, aqui é entrando grana, ok, e aqui é saindo grana, ruim, tá em vermelho aqui, ok, apesar do meu time ser o Inter, vamos lá, vamos botar em vermelho que é ruim. Então, sai as despesas e entra as receitas, legal. Então, a política fiscal é tudo que eu vou fazer pra conseguir equalizar essa conta aqui, então, tudo que eu vou fazer pra arrecadar mais ou pra gastar menos, quando o governo pega e fala assim, olha, vou isentar o ICMS, vou isentar o imposto de renda, ele tá fazendo isso através de política fiscal, porque isso vai afetar na arrecadação do governo. E o que a ideia básica aqui? A ideia básica é o quê? Eu tenho que ter uma política fiscal boa, tenho que ter uma política fiscal que seja equilibrada, por quê? Porque o grande objetivo aqui é, com a arrecadação menos despesas, eu consigo, ao invés de ter déficit, como eu, Lucas, tô tendo aqui, o governo consiga ter o que chama de superávit primário. Ou seja, tem superávit, ou seja, tem dinheiro sobrando. Por que isso é importante? Por que se tem superávit primário aqui, ele, ou seja, vamos lá, vamos supor aqui que ele gastou, ele arrecadou 100, ok, e ele gastou só 80. O que sobrou aqui? Sobrou 20 de superávit primário. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, esse superávit primário aqui, ele consegue utilizar essa grana pra pagar a sua dívida. Pagar dívida pública. Porque o governo federal, ele deve dinheiro, ele tem a sua dívida pública, através de títulos públicos. Ele emite títulos públicos, que é o quê? Alguém vai lá, compra um título público do governo. Então, o governo, o governo, através do Tesouro Nacional, ok, tem uma aula que só fala disso, tá, do título público, então eu não vou me entrar muito no detalhe aqui. O Tesouro Nacional, emite pra captar grana, ele emite título público federal. Então, alguém compra título público federal, então tá aqui o carinha, um investidor, ele compra título público federal e ele dá pro governo dinheiro. Então, ele empresta dinheiro pro governo, né, pra cá título público federal. Ou seja, na prática, o governo deve ter esse carinha aqui. Pra mim, pra ti, qualquer um que pode emprestar pro governo hoje, comprando título público do governo, de público federal, ok. Então, o que que eu faço? Esse dinheiro que sobra, eu vou diminuindo a minha dívida. Então, quanto mais eu tiver de superávit primário, eu uso isso aqui pra reduzir, reduzir a dívida pública. Dívida pública. Tu pega em 2016, por exemplo, ano que passou, ano passado, a gente teve ali quase 150 bilhões de déficit primário. Ou seja, além de eu não conseguir guardar dinheiro, ainda tive um déficit de 150 bilhões de reais. Ou seja, é muita grana faltando. Isso chama déficit primário, quando falta grana. Superávit primário é quando sobra grana. Então, essa sobra, eu utilizo pra reduzir a dívida pública. E por que que isso é bom? Porque é óbvio, né, quanto mais eu estiver reduzindo o meu endividamento, menos eu devo, obviamente, e quanto menos eu dever, mais saudável financeiramente eu sou. Então, o que que acontece? Eu vou ter que pegar dinheiro emprestado no banco. Agora, se eu faço uma situação diferente, onde eu ganho os mesmos mil, mas eu paro de gastar aqui, gasto só, tomo menos cerveja, gasto só 800, fica quanto de superávit primário aí pra mim? Fica superávit primário de superávit primário de 200. Isso aqui eu vou lá e diminuo minha dívida com o banco. Então, cada vez eu devo menos dinheiro pro banco. É isso que o governo busca. Tanto é que ele tem as metas de superávit primário. Olha, a tua meta de superávit primário é 100 bilhões. Tua meta de superávit primário, no orçamento público. Onde o governo fala, eu quero economizar esse ano tanto. Mas pra que economizar, Lucas? Ora, porque com a economia que ele faça, nesse caso aqui 20, tô botando valores bem menores, é muito mais que isso. Esse 20 aqui, ele usa pra pagar a dívida pública. E tanto, todo ano que o governo consegue pagar sua dívida pública, ele deve menos. Ah, o dever menos pra instituições financeiras, pro investidor, etc, etc, fica mais saudável. E o governo não quebra. Então, essa é a ideia. Vai pegar países da Europa lá, Grécia, Irlanda, Portugal lá, em 2009 com a crise da Europa, esses caras tiveram uma dívida impagável. Ou seja, meu, quebrar não tem mais o que fazer. Então, a Argentina já teve situação assim também. Então, o que acontece na prática? Eu tenho, a política fiscal é tudo que eu vou fazer pra equalizar isso aqui. Então, meu, tu pega o governo com uma série de medidas agora, que a gente tá numa crise bem complicada, cortando gastos. Por quê? É política fiscal. Porque ele sabe que, meu, é difícil aumentar a arrecadação. Então, o que eu faço que é mais fácil? Corta a despesa. Dói mais? Dói mais. Mas cortar a despesa é mais simples. Claro, né? Putz, meu, Lu, tá falando bobagem. Porque, olha só, é muito mais fácil aumentar o imposto. Claro, só que a gente não aguenta mais pagar imposto. Então, olha que aumenta a arrecadação. Aumenta o imposto, acabou. Só que ninguém aguenta mais pagar imposto. Então, não tem mais essa, não tem mais como essa alternativa ser utilizada. Então, o que se faz hoje? Não tem jeito. Corta a despesa, por mais que não seja tão fácil. Não é fácil parar de beber aqui. Mas, a gente vai lá, a gente se esforça, a gente dá uma segurada, bebe só a final de semana, sei lá, passa a semana toda se batendo, mas passa. Agora, o governo é a mesma coisa. Ele tá reduzindo despesas porque ele sabe que a arrecadação não tá fácil de aumentar. Neste momento complicado, ok? Então, a ideia básica é essa. Política fiscal é tudo que eu fazia pra buscar o superávit primário. Que é o quê? Conseguir economizar dinheiro pra pagar a dívida, pra reduzir a dívida pública, ok? Então, política fiscal é isso. Tudo que eu vou fazer pra conseguir equalizar a minha arrecadação, ou seja, a grana entrando e as mesmas despesas do governo central. Política fiscal tá dada. Te espero na próxima aula. Foi demais. Tchau!